E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre o que? Entropia. Entropia, a gente diz logo, meio grau de desordem do sistema. É, pessoal, falou de entropia, a gente tá falando da desordem. E aí a gente diz, olha, a entropia no sistema, no universo, tende a aumentar. É sempre mais fácil desorganizar do que organizar. Então, vem-se embora, vamos ver como é que isso cai numa prova. Olha, pessoal, vê bem. A questão traz assim. O conceito de entropia está intimamente associado à definição de espontaneidade de uma reação química. Através da segunda lei da termodinâmica, embora não seja suficiente para caracterizá-la. Considerando os sistemas apresentados a seguir, assinale aquele em que há aumento de entropia. Pessoal, quando eu passo do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, as moléculas estão se distanciando. Como elas estão se distanciando, a entropia está aumentando. Elas estão ficando cada vez mais desordenadas. lembrem que no estado sólido está todo mundo apertadinho, juntinho, abraçadinho. No líquido já está mais ou menos. Mas no gasoso é cada um por si, né? Então, pessoal, no estado gasoso eu tenho a entropia maior do que o líquido e no líquido maior do que a do sólido. Outro detalhe é quando uma reação química aumenta a quantidade, em mol, logicamente, de gases. Então, por exemplo, se eu tenho um mol de gás dando dois mol de gases no produto, isso é uma reação com aumento de entropia. Ou quando um líquido se transforma em acoso. Porque, pessoal, líquido é o estado físico. Acoso é algo dissolvido na água. Então, a gente tem tudo que aumentar a movimentação molecular, tudo que aumentar a movimentação atômica, isso vai gerar um aumento da desordem da entropia. Então, ele diz aí, liquefação da água. Bora comigo, pessoal. O que é liquefação da água? A liquefação da água é passar do gasoso para o líquido. Então, ela estava lá de boa. Estava gasosa, cada um para o seu lado. Juntou. Ficou mais juntinho. Virou líquido. Então, diminuíam a entropia. Organizou. Letra B. Síntese da amônia. Pessoal, essa aí é bem importante. Vê. Eu tenho quantos mols de gás no reagente? Um de nitrogênio, três de hidrogênio. Eu tenho quatro mols de gases. E no produto eu só tenho quanto? Dois. Então, eu diminuí a entropia. Eu tenho uma quantidade maior dando uma quantidade menor. Então, eu parti de quanto? De quatro para chegar a dois. A minha entropia diminuiu. Ou seja, eu organizei mais o processo. Letra C. Reação do hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso para formar água líquida. Não precisa nem olhar. Eu estou gás, gás formando líquido. Gás é mais livre, líquido é mais junto. Então, o que foi que eu fiz? Eu organizei. Se eu organizei, eu estou fazendo um processo de quê? Eu estou diminuindo a minha entropia. Eu estou organizando o sistema. Letra D. Dissolução do nitrato de potássio em água. Pronto. Eu falei disso antes da questão. Eu estou dissolvendo um sal. O sal estava lá no estado sólido. Joguei em solução a coisa? Ele se dissociou. Ele se separou. Ele foi cada um para o seu lado. Cátion, potássio para um lado e o nitrato para o outro. Então, isso aumentou a entropia. Resposta da questão letra D. Guga, tu não vai nem comentar as outras, nem as outras não. A outra, né? Solidificação da água. A água fica sólida. Tá certo? Passou do líquido para o sólido. Ou seja, ficou muito mais organizada, né? Então, a resposta da questão letra D. Então, pessoal, tudo que aumentar a desordem, tudo que aumentar a liberdade molecular, aumenta a entropia. E se aumenta a entropia, porque ficou mais desorganizado, mais desordenado. Certo? Então, esse é um princípio químico da entropia. Entropia é o grau de desordem de um sistema, o médio grau de desordem de um sistema. Vamos assistir a aula? Vem-se embora, tu não vai gostar. Tenho certeza. Tu vai ver que os quartos dos adolescentes vivem entropia máxima em muitos casos, né? Olha aí, pessoal, já vem. Então, olha, a segunda lei da termodinâmica, ela diz assim, dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda é que tem maior aplicação na construção de máquinas e na utilização da indústria. Todo mundo sabe disso, né? Pois ela trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas. Então, o anunciado de Clausius foi assim, o calor não pode fluir de forma espontânea, de forma espontânea, de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. A gente sabe que Clausius percebeu que calor é a energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. E aí, a entropia entra nisso. É a função termodinâmica que avalia o grau de desorganização do sistema. Olha bem, como é o grau de desordem do sistema. Tudo bem, mas a gente pode dizer mais bonitinho. É a função termodinâmica que avalia o grau de desorganização de um sistema. E aí, pessoal, segundo essa definição, o aumento da desordem do sistema provoca aumento da entropia. A gente tem aí um enunciado de Kelvin Planck. E ele diz assim, é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. A gente sempre tem uma perda, né, pessoal? A gente sempre tem uma tendência ao quê? A ter uma perda nos processos. Por exemplo, o motor de um carro, por mais moderno que seja o carro, o motor tem uma leve zoada, o motor esquenta, então você tem conversões de tipos de energia. Então, pessoal, a entropia é exatamente isso. O segundo princípio da termodinâmica vai nos dizer o quê? Em todo processo espontâneo, sempre há aumento da entropia total. E, por fim, o calor não pode fluir de onde? Espontaneamente, de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior. É sempre o contrário. Então, vamos lá. O que é que o segundo princípio da termodinâmica me diz? Todo processo espontâneo há aumento de entropia. Todo processo. Então, vê bem, pessoal. O terceiro princípio diz assim, a entropia de um cristal com o maior grau de organização possível a zero Kelvin, zero Kelvin, a temperatura teórica, né? É zero, tá? Então, a entropia é zero para um cristal perfeito. Então, vamos lá. Vamos agora, que a gente já conhece aí os princípios, imaginar. Qualquer processo espontâneo aumenta a desordem do universo. Qualquer, qualquer processo, seja um processo espontâneo, aumenta a desordem do universo. Então, você come o lanche e vai limpar a casa. Você ganhou energia, né? Comeu aquele X, tudo. E aí, agora eu estou energético, vou limpar a casa. Então, pessoal, lembre-se, tá? O que é que vai acontecer? Comer o lanche. Ele será quebrado em moléculas menores. 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 Pedacinhos menores. Ele está mais desorganizado, né? E aí, carboidratos, proteínas, lipídios, ele vai ser subdividido. E ainda vão ser quebrados em estruturas cada vez menores. O que é que eu quero mostrar para você, pessoal? Eu quero mostrar para você que quanto maior a entropia, maior a desordem. Agora, quando você está lá, sem gastar energia, o quarto está todo desorganizado, então está a entropia máxima. Uma verdadeira esculhambação. Você está com a maior estabilidade. Está aqui, ó. Ai, que de boa eu estou. Traz um cafezinho aí para mim. Ou seja, não interessa. Gasto energia é para organizar. Para desorganizar, ó. Quanto maior a entropia, maior a desordem, maior a estabilidade do sistema. Vai descansar. Ajude o universo, tá certo? Então, maior a entropia, maior desordem e aí você vai ter uma maior estabilidade. Isso aí, vê, pessoal, para arrumar desse jeito, ver o trabalho que teve. É um trabalho demais. Então, quando você limpa a casa, você aumenta a desordem do universo. Exatamente. Então, pessoal, lembrar que tudo que você está fazendo, gastando energia, tá? Você está prejudicando o sistema de um modo geral. Mas lembre, tá? Ficou descansadinho. Tudo desarrumado, entropia máxima, estabilidade melhor, impossível. Então, vê bem, pessoal. A gente sabe que a entropia é uma função de estado, tá certo? Então, a gente vai ter, ó, o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas estão lá juntinhas, praticamente um cristal. No líquido, mais ou menos, e no gasoso, cada um possível, Deus por todos, né? Então, a entropia do gás é maior que do líquido, que é maior do que a do sólido. E lembre-se, se a transformação é espontânea, ela se processa sem ajuda de energia externa. Pessoal, isso aqui cair é espontâneo? Não. Então, eu tenho que dar uma empurradinha pra ele cair, tá? Quando o processo é espontâneo, ele ocorre sem a ajuda de energia externa. Quer um exemplo? Fusão do gelo. O gelo derrete, você não precisa ficar lá, não. Ele derrete, você não precisa dar calor aí, não. É normal. Então, não se esqueça, tá? Quando uma transformação é espontânea, ela ocorre sem a ajuda do meio externo. E aí, o que a gente pode falar? Aumentou a temperatura. Aumenta a energia cinética média das moléculas. Aumenta a entropia. Pessoal, tudo que desarruma, tudo que desarruma aumenta a entropia. Tá notando que eu tô batendo nesse ponto várias vezes, né? Provoquei maior, desarrumada, aumentei a entropia do sistema. Então, tudo que desarruma aumenta a entropia do sistema. O aumento da desordem é um aumento da entropia. Uma mudança, vê bem, não espontânea, não espontânea, só pode ser efetuada quando eu tenho um trabalho externo. Por exemplo, eu quero pegar esse controle e botar daqui pra aqui. Se eu disser vai, muda, muda, vai não. Porque o processo é espontâneo. Eu vou ter que ter um trabalhão de levantar a minha mão e botar pra cá, gastar energia. Gastei energia. Gastei energia. Então, pessoal, quando uma mudança é não espontânea, só acontece se você tiver o quê? Ajuda do trabalho externo. Então, lembre-se, tá bom? Por exemplo, NaCl virou Na+, Cl-. Ele o quê? Ele o quê? Só batou. Ele dissociou, na verdade, e dissolveu em água. Então, ele tava todo juntinho lá. Aí, agora ele quebrou, separou. Aumentou a entropia. Aumentou a desordem. Lembre-se, tudo que você aumentar a desordem, você aumentou a entropia. Esse slide aqui tá bem legal, ó. A equação utilizada para calcular a variação de entropia relaciona a quantidade de calor que? Com a troca, com a quantidade de calor trocada pelo corpo. Então, se a quantidade de calor é maior que zero, preste atenção. O sistema recebeu o calor. Então, aumentou a agitação. Tá muito quinto, eu tô agitado, tá? E aumenta a sua entropia. Um detalhe importante, veja. Se que é menor que zero, o sistema perdeu o calor. Perdeu o calor. Ele ficou menos agitado. Pessoal, agitação é desordem. Ele ficou menos agitado, tá? Logo, a sua entropia diminuiu. E, olha, tem um terceiro e o último, né, das possibilidades, né? Se que é igual a zero, o sistema não troca calor. Portanto, sua entropia não tá variando. Ela tá constante. Então, olha aí, pessoal, variação de entropia é a quantidade de calor pela temperatura. Então, a variação de entropia, ó, delta S é entropia final, menos entropia inicial. Se tá muito desorganizado, ó, cadê o maldito teoria do caos que eu deixei por aqui? Muito, muito desorganizada. Delta S maior que zero. Olha aqui, tudo organizadinho. Meu Deus, eu nunca consegui fazer um negócio desse. Baixa entropia, delta S menor que zero. Guga, e o que é essa tal de energia livre ou de Gibbs? Ah, pessoal, é um saldo. Delta G, energia livre ou de Gibbs, ela tem como objetivo prever a espontaneidade de uma reação. E aí, olha, de um modo geral, eu posso dizer que a quantidade de energia disponível ou livre, por isso que é a energia livre de Gibbs de um sistema, pra fazer um trabalho que é útil ao sistema. Delta G, não dá pra mostrar, demonstrar essa fórmula no ensino médio, tá? Delta G é igual a delta H menos T delta S. Delta H é a variação de entropia. T delta S é energia de organização, temperatura vezes variação de entropia. Então, lembre-se, antes de 1833, acreditava-se que a espontaneidade de uma reação era determinada apenas pelo quê? Pela variação de entropia e da entropia. Mas aí, pessoal, agora achava-se assim, reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? Libera calor, libera energia. Então, dizia assim, ó. Delta H menor que zero, reação exotérmica, a liberação de energia. E delta S maior que zero, o sistema reacional possui grande desorganização atômica. Isso aí é uma visão. Mas agora, a gente, através de delta G igual a delta H menos T delta S, onde, ó, delta G, energia livre, ou de Gibbs, delta H, variação de entropia, e T, temperatura em Kelvin. T vezes delta S, que é a variação de entropia, esse produto a gente chama de energia de organização. Então, olha, se delta G é maior que zero, delta G positivo quer dizer que o sistema é não espontâneo. Ou seja, ele não vai acontecer do nada, não. Tá? Se delta G é igual a zero, é porque o delta H é igual a energia de organização. Ele tá em equilíbrio. E se delta G é menor que zero, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sistema é totalmente espontâneo. Então, pessoal, essa relação, ela vai ser colocada nessa tabelinha aqui, que é fundamental, ó. Toda vez que a reação for endotérmica e a entropia for baixa, eu posso lhe garantir que essa reação sempre é espontânea. Ela é endotérmica e com baixa entropia. Então, ela é espontânea. Agora, se ela for esotérmica, olha bem, e tiver a entropia aumentando, aí, meu amigo, ela é uma reação mais do que espontânea. Certo? Sempre espontânea. Se ela for endotérmica e a entropia aumentar, aí, ela não é espontânea não, tá? Principalmente se o delta H for maior do que a energia de organização. E se ela for esotérmica e o delta S também for negativo, né, for diminuindo, ela é não espontânea. Então, esse gráficozinho, esse gráfico, essa tabelinha aqui, ela é fundamental na hora de uma prova, tá? Guarda isso na tua mente. Então, pessoal, se delta H é maior do que delta S, ou seja, a entalpia é maior do que a energia de organização. Preste atenção. A entalpia do sistema, o calor, a pressão constante do sistema, todo o calor, é maior do que a energia de organização. Porque T vezes delta S é energia de organização. Quando acontece isso, o fluxo de energia, olha, a energia térmica fornece a maior parte da energia livre da reação. A energia térmica, da temperatura, é que vai ter favorecendo isso. Então, eu digo, a entalpia conduzida. Se a energia de organização é maior do que a variação na entalpia, aumento da desordem. Então, o que é que acontece? Ela tem um aumento da desordem e fornece energia livre pra reação. Então, pessoal, entropia conduzida quando a energia livre é maior do que a entalpia. Entalpia conduzida quando a variação na entalpia é que é maior. Se a entropia, veja, se a energia de organização, que é a entropia dessa temperatura, for maior do que delta H, eu digo que é entropia. Pessoal, o que está grande é a entropia. Então, é a entropia conduzida. Caso contrário, não. E na biologia, Guga, o que é que tem a ver? Nosso organismo depende do trabalho realizado pelas células. Não é verdade? Então, a entropia desse complexo, desse sistema que é muito complexo, tá? Tende a aumentar com o tempo. Por isso que a gente envelhece, né, pessoal? Então, lembre-se, surgem as primeiras falhas no processo de replicação. É por isso que a pessoa, com o passar do tempo, vão tendo células, cada vez vão morrendo mais as células e vai perdendo a capacidade de se regenerar. Com isso, a gente vai tendo vários motivos de envelhecimento, de esclerose. Isso aí é uma questão da entropia na biologia. O tempo passa, né, pessoal? Não é legal, pessoal, isso aqui? Então, veja, entropia e entalpia é um assunto que você, ó, pode relacionar, né? Bora ver uma questão? Bora. Vamos embora. Guga, é comum cair no Enem isso? Não, não é comum. Mas também eu não vou cravar que não vai cair, concorda? Ó, a floxetina é um fármaco largamente utilizado para distúrbios de ansiedade e depressão. O processo de cristalização desse fármaco impacta diretamente na biodisponibilidade no organismo humano. No processo de cristalização do oxalato de floxetina, estima-se uma variação de energia livre de Gibbs, né, e da entalpia a 25 graus e aproximadamente menos 180 kJ por mol a menos 1 e menos 259 kJ por mol a menos 1. A questão envolvendo cálculo, respectivamente, né? Com base nesses parâmetros termodinâmicos, verifique que esse processo de cristalização é a 25 graus, 25 graus Celsius. Primeira coisa, ΔG menos 180 que ele falou. ΔH menos 259. Então, vê, pessoal, quando eu tenho ΔG menos 180 e ΔH menos 259, lembre-se, ΔG menor que 0, processo espontâneo. ΔH menor que 0, o processo é exotérmico. Não é fácil? Então a resposta é a letra E. Ele é um processo espontâneo e é um processo exotérmico. Não é legal? Eu tenho certeza que você achou legal. Então, vem comigo aqui. Entropia, pessoal, não é um assunto longo e também não é um assunto difícil. Pelo contrário, acho que você deve ter achado até um assunto legal, né? Gostar assim? Um beijo, segue o canal, dá um link aí, diz que gostou, ajuda aí, ajuda! Beijo, pessoal!